O E.M. atribui títulos honoríficos a quatro entidades da instituição. O E.M. acorde celebração da Semana Europeia. Olá, bem-vindos ao Jornal da Comunidade. O E.M. atribui títulos honoríficos a quatro entidades da instituição. O Conselho Universitário aprovou, na sua primeira sessão ordinária, no dia 18 de maio corrente, quatro propostas de atribuição de nomes honoríficos definitivos apresentados por quatro unidades orgânicas desta universidade. Refirmo especificamente ao Centro de Estudos Africanos, a Faculdade de Letras e Ciências Sociais, o Museu da História Natural e a Escola Superior de Desenvolvimento Rural de Chiburto. No caso particular do Centro de Estudos Africanos, a proposta era da atribuição do nome professor doutor Carlos Serra ao seu seminário metodológico. No caso vertente do Museu da História Natural, a proposta era da atribuição do nome doutor Augusto Cabral a uma das salas deste museu. No caso vertente da Faculdade de Letras e Ciências Sociais, a proposta era da atribuição do nome do professor doutor Fernando Gagnão a um dos seus anfiteatros e, para a Escola Superior de Desenvolvimento Rural de Chiburto, a proposta era da atribuição do nome professor doutor Felipe Couto à sua biblioteca. Gostaria aqui de referir que a aprovação desta proposta de atribuição de nomes honoríficos definitivos a estas entidades é feita em reconhecimento dos feitos e do contributo que estes trouxeram para a Universidade de Eduardo Mondlane e pensa-se que desta forma fica imortalizada o ganho que eles trouxeram para a Universidade e é uma forma também da comunidade universitária agradecer em última instância os seus feitos. O vice-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior defende a atribuição de bolsas como forma de alargar a formação. O vice-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, doutor Edson Macuacua, defendeu que a atribuição de bolsas de estudos aos jovens está a contribuir para o alargamento de acesso à formação a parte considerável da população em idade escolar, sobretudo os mais necessitados, atendendo a determinadas áreas estratégicas de formação definidas pelo governo. O vice-ministro falava esta quarta-feira, no campus principal da UIM, durante o evento académico realizado no âmbito da Semana da Europa, sob o lema por uma educação de qualidade, emprego digno e juventude empoderada. O governo continuará a criar mais oportunidades para que mais jovens moçambicanos, sobretudo os jovens mais necessitados, tenham acesso a bolsas de estudos, materializando o seu direito fundamental consagrado na Constituição da República, promovendo uma maior justiça, equilíbrio, equidade e inclusão social. Este evento testemunha as excelentes relações de amizade, solidariedade e de cooperação existentes entre Moçambique e a União Europeia. Aliás, o crescente número de moçambicais que se beneficiam de bolsas de estudo em diferentes Estados-membros da União Europeia, situados atualmente em 422 cidades, é uma demonstração inequívoca de que trata-se de uma cooperação frutuosa e focada à formação do capital humano. Na ocasião, o reitor da UEM, professor Dr. Manuel Guilherme Júnior, disse que no âmbito da transformação da Universidade de Investigação, a instituição tem privilegiado as recomendações de organizações parceiras, como é o caso da União Europeia. Os passos que damos hoje como instituição têm sido possíveis também graças ao apoio e compromisso dos nossos parceiros, que nos dão certeza de que este é o caminho a seguir para, em última instância, garantir que a UEM se posicione melhor na provisão de soluções para o país, para a região, para o continente e para um mundo melhor, especialmente no contexto de preocupações legítimas com as mudanças temáticas, a migração, a segurança e estabilidade sociais, entre outras universidades. O embaixador da União Europeia em Moçambique, António Maggiore, reconheceu a importância estratégica do evento para a comunidade estudantil. Para aproveitar o potencial da juventude, é crucial empoderar os jovens enquanto agentes de desenvolvimento e força de mudança, para que possam tornar-se líderes de um futuro inclusivo, inclusivo, próspero. Sá, o jovem, que depois de finalizar os estudos, irá aplicar os conhecimentos adquiridos no mercado de trabalho e, assim, contribuir para Moçambique mais próspero, mais igualdade, inclusivo. A mesma opinião foi secundada pelo coordenador-geral da IFUN, Nélio Zunguz, que destacou os ganhos da cooperação com a União Europeia e países-membros, tais como a formação de 50 jovens no âmbito do Programa Empreendedorismo Azul e o financiamento de iniciativas de autoemprego e empoderamento das jovens universitárias. O AM e Camões reforçam cooperação para o ensino da língua portuguesa na África austral. A Universidade Eduardo Muliani e o Camões Instituto de Cooperação e da Língua assinaram esta segunda-feira em Maputo um protocolo de cooperação visando, dentre vários objetivos, estabelecer as condições para a colocação de docentes moçambicanos a nível do ensino superior em universidades da África austral. O protocolo foi rubricado pelo reitor da UAM, professor doutor Manuel Guilherme Júnior, e pelo embaixador de Portugal a Moçambique, doutor António Costa Moura. A UAM, o Estado em geral, tem sido parceiro do governo português, mas sobretudo do Instituto Camões, que tem desenvolvido muitas atividades em prol do crescimento da nossa instituição. Há evidências deste crescimento, a própria formação de quadros da nossa UAM, boa parte deles, um número considerável, foram formados no contexto da cooperação com Portugal, incluindo bolsas e outras capacitações técnicas que nos permitem exercer as suas atividades com brilho e profissionalismo na nossa universidade. Com este tipo de acordos, mas sobretudo com esta possibilidade de a UAM se projetar para além do país, mas para a região, através de instalação de leitores nos países da África austral. A nossa instituição tem a vantagem de ser uma instituição muito bem cotada ao nível da região e isso vai permitir que os nossos professores, os nossos leitores possam se instalar em países da região e contribuir para a disseminação da língua portuguesa. O embaixador de Portugal e Moçambique reiterou que a cooperação com a Universidade Eduardo Muliani é de longa data, assegurando que este acordo constitui uma oportunidade para que docentes e estudantes na diáspora contribuam na disseminação da língua portuguesa. Nós, Portugal, Estado português, embaixada, temos uma longa tradição de cooperação com a Universidade, com a mais antiga, mais prestigiada Universidade do país, queremos mantê-la. Este é mais um passo no sentido da constituição de um centro que vai servir todos os alunos, todos os professores, toda a comunidade educativa e toda a comunidade científica que vive naquela universidade. Queríamos que este acordo fosse também o embrião de uma futura cooperação, ainda mais profícua no futuro. Reitor apela ao SEND, maior divulgação dos cursos ministrados à distância. O reitor da UEM, professor doutor Manuel Guilherme Júnior, recomendou ao Centro de Ensino à Distância da UEM a apostar na maior divulgação dos cursos ministrados no ensino à distância, por forma a aumentar o número de estudantes que frequentam este regime de ensino, para potencializar no máximo a capacidade existente. Então, eu queria que pudessem pensar nesses panfletos, folhetos e outras formas, quando chega a altura dos exames, pré-perdo dos exames, a altura dos editais, outras formas de divulgar tantas possibilidades dos cursos que nós lecionamos. O reitor da UEM visitou esta terça-feira o Centro de Ensino à Distância da UEM para se inteirar do seu funcionamento. A UEM entrega donativo ao INGD destinado às vítimas do ciclone Fred. A UEM entregou, na tarde desta quarta-feira, em Maputo, diverso material do Instituto Nacional de Gestão de Desastres Naturais, destinado às vítimas das cheias e do ciclone Fred no país. Trata-se de alimentos não perecíveis, roupas, materiais didáticos, entre outros produtos. Os produtos foram entregues simbolicamente pelo Vice-Reitor para Administração e Recursos da UEM, Professor Dr. Joel das Neves Tembe, ao Vice-Presidente do INGD, Dr. Belém Monteiro. Com o atual gesto, a UEM assume mais uma vez o seu papel de mostrar que não apenas se ocupa da formação técnica e intelectual ao mais alto nível, como também que é espaço de transmissão de valores mais novos do povo moçambicano. O vice-presidente do INGD agradeceu o gesto, tendo referido que aquela instituição intenciona alargar o escopo de colaboração com a UEM, mormente para o auxílio com o conhecimento científico para temáticas relacionadas particularmente com as questões das mudanças climáticas. Este gesto que hoje assistimos, junta-se aos outros que assistimos cá e junta-se ao esforço do governo, porque entendemos que sozinho o governo, como isso, não seria capaz. A cerimônia de entrega foi testemunhada pelas delegações das duas instituições. Diversas atividades assinalam o Dia Internacional dos Museus na UEM. Celebrou-se ontem a escala mundial o Dia Internacional dos Museus. Ao nível da UEM, diversas atividades tiveram lugar como forma de assinalar a efeméride no Museu de História Natural, na Fortaleza de Maputo e no Museu da Moeda. O Museu de História Natural realizou palestras educativas e sensibilização sobre a importância dos museus em algumas escolas. O ponto mais alto no Museu de História Natural foi a visita do presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, doutor Inês Comiche, durante a qual ficou a saber dos projetos que têm sido realizados em parceria com instituições nacionais e internacionais. Um dos aspectos que um turista procura fazer é chegar a uma cidade ou uma vila e conhecer. E toda a história normalmente encontra através da visita aos museus. Os recursos são muito escassos e como museu nós temos que ir à procura de recursos. O que nós temos feito é ter projetos de parceria com instituições, tanto a nível internacional como a nível nacional. E um dos projetos com parceria internacional é esse projeto que nós vamos iniciar, a própria requalificação deste museu. A própria requalificação resulta de uma parceria com o governo da Itália, através de uma doação que deu à Universidade Eduardo de Mandelano. Na Fortaleza de Maputo, além das visitas guiadas, foram realizados seminários, conversas e o lançamento de uma exposição coletiva intitulada Fotografia para a Transformação Social, um mundo para todos divididos, da autoria de sete fotógrafos entre moçambicanos e estrangeiros, com o suporte da cooperação espanhola. Segundo o curador da Fortaleza de Maputo, ao assinalar o Dia Internacional dos Museus, urge refletir sobre a sua importância global e os desafios da sua preservação e sustentabilidade. O seu papel na democratização dos espaços, no envolvimento da comunidade, entre outras temáticas que envolvem também a inclusão e a promoção da diversidade cultural. O Museu da Moeda agendou sessões de visitas guiadas e conversas sobre a história daquele museu. Este ano, o Dia Mundial dos Museus celebra-se sob o lema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. É tudo em termos de informação que nós preparamos para si. Graças pela atenção dispensada e até a próxima! Tchau!